Os pais do haitiano chegaram a Anápolis para fazer a liberação do corpo do jovem. Bastante abalados, lamentaram muito a perda do único filho. Quando ele recebeu essa notícia, ele fica muito triste porque é um filho único que ele teve. No dia 6 de setembro, o haitiano Júnis Lunes, de 29 anos, e Jossélio Gabriel da Silva, de 42, estavam trabalhando nessa obra que fica na Vila Formosa, região leste de Anápolis. Eles estavam dentro de uma vala com aproximadamente 6 metros de profundidade, quando a terra desmoronou, matando os dois soterrados. O delegado responsável pela investigação explica que o inquérito ainda está em andamento. Nós estamos aguardando o laudo pericial de local de crime, que vai determinar as causas do acidente, bem como o laudo cadavério que vai determinar a causa morte das vítimas. Esta advogada está acompanhando a negociação com a construtora, onde Júnis trabalhava. Segundo ela, até agora, a empresa cumpriu todas as obrigações legais. Já discutimos as verbas recisórias, já praticamente finalizamos o acerto dele, que era com a empresa, das verbas recisórias, questões trabalhistas. Agora após, a gente tem um outro procedimento de parte de indenização pela família, que é direito da família, né? Ele era um jovem, não tinha esposa, não tinha filhos, então hoje quem são os herdeiros legais de Júnis são os pais. O casal está sendo acompanhado por esse pastor evangélico, que presta ajuda aos haitianos que vêm para Anápolis, em busca de emprego. Segundo ele, apesar das dificuldades, Júnis estava feliz por estar conseguido se sustentar e ainda enviar um pouco de dinheiro para a família, que é extremamente pobre. Ele começou a trabalhar, estava muito motivado com o trabalho, sonhando com uma vida melhor para os pais. E infelizmente aconteceu o fato, né?